A CIDADE NO BRASIL A primeira vez que meus olhos se viram no celular Não tive a intenção de me apaixonar Mera distração e já era Momento de se gostar Quando eu neguei por mim Nem tentei fugir Do risco que me perdeu Dentro do seu olhar Quando eu neguei No ar, João Sabia que era amor E minha pra ficar Daria pra andar Todo azul estará Nada pra encher O universo Da vida que eu fiz pra mim Tudo que eu fiz Foi me confessar Escravo do seu amor Livre pra amar Quando eu neguei Quando eu neguei Fundo meu lugar Fui todo no mar azul De todo azul no mar Foi assim Como venha Foi a primeira vez Que eu neguei Que eu neguei Que eu neguei Que eu neguei Todo azul no mar Foi quando eu neguei Lua azul no mar Maria pra beber Todo azul no mar Foi quando eu neguei Quando eu neguei O azul no mar